Olha que linda! Que benção de Deus, da natureza, né? Ela vem a florescer os nossos dias. E aí, como é que vocês estão? Hum? Olha, gente, como essa bebezinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês ela abrindo passo a passo. Não sei vocês, mas eu amo ver ela se abrindo. Aparentemente, parece ser uma rosa simples. É a primeira vez que ela se abre. E eu não sei como ela é. E só ela abrindo, né? Pra nós saber. Aí eu vou mostrar pra vocês também. Essas rosas que eu mostro aqui no canal, eu comprei elas de semente, tá bom? Aí elas estão abrindo agora, por isso que eu tô mostrando vocês, tá? E tá linda. Linda, linda. Olha aí, meus amores, que lindeza. Que lindeza. Ela abriu hoje. É um rosa claro, muito bonito, muito bonito. Olha isso. Tá linda. Então, esse é o vídeo, meus amores. Fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. E aí, vocês gostam de ver elas abrindo? Porque eu amo. Tchau. E aí, vocês gostam de ver. E aí, vocês gostaram de ver. A CIDADE NO BRASIL